Olá, hoje vou te contar a história em que Lampião mata um macaco, um ex-delegado, pega o resgate de um fazendeiro e manda dar uma bela de uma surra em outro fazendeiro, que estava quebrado sem dinheiro por fazer maus negócios, apanhou para aprender a ganhar dinheiro para dar para o Lampião, hilário isso né? Mas antes, dê um like para receber novos vídeos, se inscreva no canal, ativa o sininho, combinado? Então, bora para o vídeo! No dia 24 de novembro de 1930, ano da revolução que o ditador Getúlio Vargas toma o poder, Lampião aproveita a confusão política e vai para Lagoas e Pernambuco, pois já estava na Bahia há dois anos e queria rever amigos e parentes, e também acertaram as contas com certos indivíduos. Lampião atravessa o rio São Francisco, contorna a Serra do Penedo, atravessa o Riacho Itacoatiária, pega uma canoa grande na Tapera e desembarca na noite de 26 de novembro de 1930 no município de Floresta. O bando então desceu margeando o rio e encontraram dois homens e os fizeram de prisioneiros, réfens. Chegando à fazenda Sábio Cá, que fica na região de Ambrósio, Lampião manda capturar o dono da fazenda, o senhor Macário Gomes de Sá, com seus filhos, esposa e pessoas presentes naquele momento. Lampião disse que só o soltaria vivo por três contos de réis, e Macário disse a Lampião que não tinha tanto dinheiro. Lampião então mandou-lhe dar uma surra, e depois adentraram na casa do fazendeiro. Reviraram a casa de cabeça para baixo, foi um fuzuê danado, mas Lampião encontrou pelo menos um conto de réis e mais uns trocados. Os cangaceiros aproveitaram e pegaram perfumes, colônias, roupas. Lampião ficou com as joias e relógios, que valiam mais de três contos de réis. Lampião, sujeito esperto, percebeu que entre os reféns havia um sujeito com modos diferentes dos roceiros da região. Lampião perguntou o nome do sujeito, mas ninguém falou porque não sabia ou porque não queria identificá-lo. Então Lampião olhou dentro do olho do sujeito e disse Você sabe seu nome, né? Então fala pra mim, que a minha paciência hoje tá curtinha. Vê-se? Meu nome é José Tangedor de Burro. Lampião, não acreditando, manda Luiz Pedro procurar os documentos do indivíduo. Luiz Pedro achou uma carteira velha de polícia volante, que dizia ser o nome Aureliano Sabino de Sá. E Lampião se lembrou do nome e disse Ah, você é o Aureliano de Nazaré. Você foi volante do Adilon Flor, não foi? Deixa eu ver seus ombros. Ao notar os calos nos ombros de carregar o fuzil e os imbornais, Lampião chama Luiz Pedro e disse Luiz, despacha esse sujeito. Logo percebi que era macaco. O ex-soldado, muito valente, não implorou pela sua vida e disse a Lampião Lampião, pra onde eu vou, um dia você vai também. E lá nós acertaremos as contas, seu cego do cão. Vixe! E o cabra é valente, olha. Poderia ser cangaceiro, né? Mas escolheu o lado errado, agora é tarde. Luiz Pedro manda seus homens detonar o ex-soldado Aureliano, que foi espetado até fazer a passagem para o outro mundo. Lampião levou com ele o fazendeiro Macário Gomes e outro fazendeiro chamado Cícero Antônio. E ainda no dia 26, na região da Serra do Papagaio, o bando capturou um homem chamado Pedro Julemeio de Araújo. Quando Curisco bateu os olhos no cabra, o reconheceu de imediato. Aquele sujeito era delegado de Santo Antônio da Glória. Então Lampião diz, manda esse miserável para as arraias do gancho. Hoje eu não quero ver polícia na minha frente, não. Igual vocês mandaram o soldado Nazareno, vocês mandem esse aí. Já era noite, o bando estava depois de Icó, perto da Serra do Sobrado, quando chegou o portador do resgate de Macário Gomes e entregou a Lampião a quantia de três contos de réis. E então, ao ser libertado, o fazendeiro Macário pede um favor a Lampião que soltasse o fazendeiro amigo Cícero Furiba, pois este não tinha dinheiro, nem com ele e nem no banco. Estava quebrado por conta de negócios mal feitos. E então Lampião diz, Tá bom, você me arrumou dinheiro, né? Agora, eu vou soltar esse sujeito. Mas antes, ele vai levar uma sova bem dada para ele aprender a fazer negócio para depois me doar um pouco. Lampião manda dar uma surra no sujeito que o rava, berrava que nem cabritinho sem mãe, enquanto os cangaceiros falavam com ele, Vai aprender a fazer negócio ou não vai? Eu vou sim, eu vou sim. Para, pelo amor de Padi Xício. Quando Lampião escutou a frase, mandou parar. Ele pediu para o Padi Xício. E a esse padre, eu não posso negar nada. Solta esse sujeito. Falando em Padi Xício, eu tenho que ver esse padre ainda. Não sei como, mas eu vou dar um jeito de me encontrar com ele. Eu preciso conversar com o meu Padi Xício sobre umas coisas que andam acontecendo aqui no sertão. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Fiquem na paz. Juízo, hein, Cabrueira? Porque eu fui!